Olá galera aqui falando Diego Nunes E eu estou trazendo mais um vídeo aqui Eu estou aqui de Fala de Vans E hoje Vou fazer Fala de Vans E ainda vou ver o que Fala de Vans É muito legal Fala de Vans Então vamos aqui Eu vou cortar aqui o vídeo Só para ir para a partida de Redenção Não é cabeça do gato Não tem que Agora tem mais Assim Fala de Vans Fala de Vans Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 O que é isso?